A gente tem uma história bonita, de gente salvando gente. A gente tem uma história, é... podre. Massa. Tá todo mundo calmo aqui, né? Todo mundo tranquilo, de boa, né? É bom que a gente esteja calmo hoje. Você tá expectativa? Flamengo. Você é Flamengo. Sou. Diria o quê? Remo. Remo. Você, Carol? Ah, eu desisti de futebol. Desistiu de futebol. Você é uma pessoa inteligente. Obrigada. Você é uma pessoa sã. Você é Flamengo, vai a jogo. Já te vi vendo. Flamengo mexe com emoções. Eu sou Vasco, o Vasco me deixa mais nervoso. Meu pai foi chefe de torcida. Seu pai foi chefe de torcida do Flamengo, é? Chefe de torcida do Flamengo, é. Década de 80, 70. Década de lá atrás. O Matheus que tá aqui, a gente precisa falar com ele com muita calma, muito tranquilo. Porque não é que o Flamengo é o time do coração dele. Ele é Flamengo até morrer. Matheus, deixa eu já colocar esse relógio em você aqui. Esse relógio aqui é um relógio de batimento cardíaco. Será que é o seu batimento cardíaco? Tá 82. 82, tá de boa. 88. Vai aumentando com o passar do tempo. Calma. Matheus, você é Flamengo? Muito. Muito Flamengo. Flamenguista doente. Tipo, você vai em jogo? Muito. Que jogo foi esse? Então, vamos lá. A minha história começa em 2019. Um ano mágico, assim, pra todo rubro negro. A gente vinha numa fase um pouco ruim. A gente vinha recém-eliminado da Copa do Brasil. Tinha perdido técnico. A gente vinha. Ele fala como jogador, né? É complicado. A gente trouxe três pontos. A gente partiu. Graças a Deus aí. Era um cenário catastrófico. A torcida desacreditada do time. No jogo de ida da Libertadores, o Flamengo acaba tomando um 2x0 pro Emelec. E eu acabo recebendo o ingresso pro jogo da volta, né? Que seria aqui no Maracanã. Recebi o ingresso e vi que era o setor oeste. O setor oeste é um setor um pouco mais caro do Maracanã. Eu, geralmente, vou no setor norte, onde fica a torcida, onde fica meus amigos, meus pais. Eu falei, cara, eu tenho que convencer minha mãe. Agora, por que eu tenho que convencer minha mãe? Eu tenho um problema no coração chamado síndrome de ovo Parkinson White. Que ela basicamente acelera os batimentos cardíacos a, sei lá, 280 batimentos. Tá 113 já. Vai, meu Deus. Ele acelera 280 batimentos por minuto. Vou botar aqui só pra câmera pegar bonitinho os 114. Que foi o meu máximo, assim. Quanto por quanto? 280. 280? Meu Deus. Não, mas isso não sei. É humano isso? Isso sim. Como ser um X-Men. A verdade é essa. Talvez. 280? Meu Deus. E, geralmente, ele bate 140, 230. Sendo que eu tava recém-operado. Eu tinha tratado essa arritmia por ela com o risco de voltar. Calma. E aí, eu falei assim... Eu tô calmo. Você tá calmo. É a minha pergunta. Tá bem. E aí, eu falei assim, cara, eu tenho que convencer minha mãe. A deixar você ir no jogo. Isso. Porque eu falei assim, eu sou filho único. Eu não posso morrer. Eu ficava com isso na cabeça. Eu falei assim, eu tenho que conseguir convencer minha mãe. Então, tipo assim, minha mãe acordava. Irmão, era café da manhã de hotel. Meu quarto nunca teve tão limpo. Beleza. Meu pai, eu falei, pô, eu consegui ir grato. E vai pro jogo. Vai pro jogo que é isso. Flamengo é isso. E, tipo assim, nisso, o jogo era 10 horas. Eu saí de casa 7. Entrei em Maracanã 7 e 20. Vou biar. O jogo era 10. Já fiquei impaciente. A torcida entrando, gritando aquela pulsação. Vamos virar amingão, vamos virar amingão. Falei, mano, aí já foi... Já foi mexendo comigo. E, tipo assim, na época, eu tinha um telefone muito ruim. A bateria dele ligava, ele desligava. Ele reiniciava com 5%, ligava com 100. Era uma loucura. E eu falei assim, eu não posso usar ele. Era tipo o seu coração. Olha ele com 5% da 100. 158. E eu lembro que eu falei assim, eu não posso usar ele muito. Porque, tipo assim, se o meu telefone descarregar, minha mãe vai morrer. Vai passar no jogo, chega o jogo, falei, mãe, tô dentro do Maracanã aí, isso aqui tá tranquilo. Tudo certo, beleza. Nada de ruim pode acontecer. O jogo em si é de boa. O Flamengo vai em 20 minutos, eu acho, meia hora. Ele busca o resultado, faz os 2x0 da ida. A gente achando que ia ser o goleado, o Maracanã vem abaixo. Tipo assim, eu tava alucinado, mano. Eu lembro que tinha um careca do meu lado, assim, eu beijava a careca dele, assim. Mano, a gente se abraçava, caía no chão, chorava e alguma coisa é coisa. Eu não posso voltar pra casa com voz. Eu tenho que chegar em casa, tipo assim. Cara, parecia uma catarse, assim. Era um show, tipo, de rock. Beleza, o jogo se estende. O MLEC cria alguma chance de virar o jogo. Não vira. O jogo vai pra pênalti. Aí eu falei assim, fodeu. A gente sofreu muito em cobrança de pênalti. Era vice, era eliminado, era cruel. O problema era os pênaltis. É, então. Aí eu falei, mano, vou ter que pegar meu telefone pra saber quem vai bater os pênaltis. Peguei meu telefone, falei, mano, não vou conseguir. Aí o telefone tava desligado, sei lá. Aí eu escuto alguém, cara, falar assim, cara, o René vai bater o pênalti. Pô, o René era um jogador, assim, não muito provido de habilidade, né? E aí, tipo assim, eu fiquei... Eu falei, fodeu. E aí, quando eu fazia movimentos bruscos, assim, pra baixo, meu coração disparava. Eu nem vou fazer aqui, porque, né? Não, eu te peço, por favor. Eu te peço, por favor. E aí eu lembro que eu me abaixei e dei um tapa na cadeira. Não, na cadeira. Eu dei um tapa na cadeira. E nisso, quando eu levantei, já era. Tipo, já tava uma britadeira aqui dentro. O coração disparou. Tava, sei lá, acelerou. Muito, 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 muito. Já tava de 200 e alguns 220, sei lá. E aí eu falei assim, pô, fodeu. Tô aqui no Maracanã, sozinho. Eu prometi pra minha mãe que não ia acontecer nada. E tá acontecendo. A ideia é culpa do René. É, literalmente. E aí eu falei assim, peguei meu telefone, liguei. Aí meu telefone ligou. Falei, pô, eu tenho que falar com minha mãe, né? Eu não posso morrer sozinho. Aí eu falei assim, mãe. E ela, ô, meu filho, eu tô tão orgulhoso. Falei, mãe, mãe, calma. Flamengo, tá conseguindo, você tá tão feliz. Falei, mãe, calma. E ela, aí eu falei, mãe, atacou, atacou. Ela, como assim, meu filho? Aqui tá no intervalo o jogo. Ao mesmo tempo que eu não queria acreditar que o meu problema no coração tinha voltado, eu não queria matar ela falando que eu tava tendo uma arritmia no Maracanã. E eu falei, mãe, calma, atacou, atacou. Ela, como assim? Eu tô no delay da televisão, aqui tá no intervalo. Eu falei, mãe, atacou. Aí, tipo assim, meu telefone desligou. A bateria desligou. Aí eu falei assim, caralho, eu lembro que eu parei assim, eu lembro que eu olhei assim, eu falei, mano, fodeu. Tem que fazer alguma coisa, respira. E eu sempre fico muito calmo quando eu tenho essas crises, né? É, seu coração que não. Não. E aí, eu segui, eu falei, cara, tem que encontrar um ambulatório, alguma coisa assim, uma emergência. Eu saí, virei, tinha uma grade assim, juro por Deus, era uma grade aqui, uma ambulatória daqui, que dividia o setor oeste do setor norte. E aí, beleza, eu entrei lá. Cara, eu lembro quando eu abri a sala assim, cara, era, tipo assim, medicina de guerra. Eram os quatro caras sentados com a camisa do Flamengo no chão, tomando soro, medindo pressão. As enfermeiras tudo louca lá dentro da sala. E aí, eu falei assim, moça, e aí o moleque, Flamengo é isso, Flamengo mata a gente, velho. E eu falei assim. E eu querendo manter a tranquilidade ali, eu falei, pô, beleza, cara. Aí eu falei assim, moça, eu tô tendo uma arritmia supraventricular, que eu já sei, eu já sou cardiologista de Google. Aí ela assim, mano, alô, eu falei, rindo desse jeito, não entendi o alfinetado. Aí eu falei assim, pô, mas, aí ela foi, colocou um pregadorzinho no meu dedo, aí sei lá, já tava em 215 batimentos. Ela falou assim, meu filho, você vai ter que ir pro hospital. Desde que surgiu uma ambulância, eu falei, cara, eu tenho que avisar pra minha mãe. Claro. Eu lembrei da minha mãe, falei, porra, minha mãe, ela sabe que... Aí eu falei, mãe, aí eu mandei mensagem, vou ligar de novo, falei, mãe, meu coração atacou, tô indo pro hospital. Juro pro Deus, meu telefone desligou. Eu enviei a mensagem e desligou. Aí, tipo assim... Você tava querendo testar o coração da sua mãe. Você tava querendo vingar essa coisa hereditária tua. Aí, nisso, eu já entrei na ambulância, assim, e fui indo pro hospital, minha mãe ligou pro meu pai, meu pai, tipo assim, já tava muito bêbado. Meu pai tava bebendo desde seis horas, eu lembro, antes de ir pro jogo, eu liguei pro meu pai, vai pro jogo, eu tô feliz. Falei, mano, aí meu pai tava muito, muito bêbado. Aí, por sorte, ele teve esse estalo, assim, ou ele tá indo pro Souza Aguiar, ou pro Salgado Filho, que são os dois hospitais públicos perto. Cheguei no Souza Aguiar, e aí, tipo, lá eu tomei a pior remedicação da minha vida, que é a adenosina, que é basicamente um remédio que ele causa uma assistolia. O que que é assistolia? Ih, olha aí. Pelo amor de Deus, se tiver algum... E no Telecurso 2000 de hoje, você vai aprender sobre o coração. É isso mesmo, vamos a revisar. Basicamente, é uma parada cardíaca controlada. Geralmente, você tem que tomar esse remédio, tipo, numa sala vermelha já, eu fiquei sabendo isso recente. E aí, eu lembro que, tipo assim, ele falou assim, cara, olha só, e o médico era tricolor, é muito bom você alientar isso. Porque ele chegava assim, pra mim, ele falou assim, ó, vou fazer essa medicação, você vai sentir que você vai morrer. Mas, juro por Deus, era uma linguagem... Eu não sei se isso aí faz parte da doutrina, tipo assim, dá um choque de realidade. Ele falou assim, você vai achar que você vai morrer, a sensação é de morte, mas você não vai morrer. Até então, eu nunca tinha tomado esse remédio. E aí, ele falou assim, só levanta o braço, juro, tipo assim, eu morri. Meu coração, tipo assim, eu lembro que o meu braço ficou branco, você fica... Doutor, doutor, eu tô morrendo, doutor, eu tô morrendo. E ele, calma, você não tá morrendo, você não tá morrendo, você não tá morrendo. Doutor, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Juro, meu braço, ele pesava, meu braço, ele pesou muito, 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 muito. E aí, beleza. E ele, tomei o remédio, ele falou, espera 10 segundos, 20 segundos pra ver se volta, não reverteu. E eu, assim, vou fazer mais uma dose. Meu Deus, que loucura. Vou fazer mais uma dose. Eu falei, caralho, agora eu vou morrer. E aí, eu já tava, tipo assim, preparando o testamento, falei, mano, minha mãe vai me matar, eu não posso morrer. Eu prometi que eu não ia morrer pra minha mãe. E aí, beleza. Ele foi pra, ele foi pra, a segunda medicação. E aí que eu me dei conta do meu redor. Eu olhei pra frente, tinha um policial. Eu olhei pra outra frente, tinha outro policial. Eu olhei pra porta, tava um policial, tudo de fuzil, assim. Quando eu olho pras macas, tipo assim, eram os quatro bandidos, assim. Todos com a camisa do Flamengo. Algum casaco, alguma camisa. E aí, eu fui ficando, aí piorou. Falei, pô, Souza Guerra. Isso aqui é Souza Guerra. E eu comecei a ficar desesperado. Falei, mano, eu tenho que sair daqui, porque, tipo, eu tinha tido um tiroteio no Souza Guerra recente. Falei, mano, já era, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. E aí, minha situação foi piorando, fui ficando nervoso. Eis que chega um, tipo assim, eis que chega um PM, e olha pra mim e fala assim, é, você tá sob custódia? Porque eu também tava de Flamengo, né? Aí eu falei assim, tô sim. Então, eu fui saber, tipo, depois disso tudo. Falei, já tô sim. Aí ele, tão novo. Aí eu falei assim, pô, irmão, Flamengo é isso. E falei assim, coração é foda. Sendo que eu acho que ele não entendeu a resposta que eu dei, tá ligado? Aí ele me olhou assim com uma cara de maluco, tipo, caralho, isso como é que tá fazendo, tá ligado? E foi falar com outros policiais, foi falar lá com os outros caras. E aí, beleza, eis que o médico volta com a segunda medicação e me dá. E aí eu morro de novo. E aí, não voltou. E aí ele falou assim, porra, estranho, já era pra ter voltado. Vou fazer com dose dobrada. Meu Deus do céu, esse médico é o brilhante Ustra. Porra, aí eu falei assim, aí eu falei assim, aí eu lembro que eu pensei, cara, se essas normais não tá, eu já tô morrendo, com a dobrada eu vou morrer. Claro. Aí, tipo assim, cara, juro por Deus, quando ele falou, vou fazer dobrada e saiu, meu coração voltou. Reverteu. Reverteu. Aí eu falei assim, pô, tô de boa. Voltou quando você se voltou, aí parou de fazer tu, tu, tu e fez tum. Voltou ao ritmo normal, a cadência da Furiosa. Sim. Nisso eu olho pra porta, assim, do Souza e Gata, meu pai pulando. Aí eu só vejo alguém muito, tipo, parando ele assim, e meu pai sumiu. Aí eu falei, pô, meu pai já sabe onde eu tô. Tá sob custódio também. Também. E aí, tipo, o médico foi, aí passou esses dez minutos, o médico falou assim, cara, você tá liberado, pode ir embora, vira aqui a direita e vai saindo. E aí, é isso que eu tô saindo, assim, do hospital do Souza e Giar. E aí eu vejo meu pai já, tipo, porra, passamos, assim, meu pai tava lá no fundo. O pai dele importante era o Flamengo. Meu pai, tipo, meu pai chorando, a gente chorando, pô, tinha dado tudo certo, né? Ah, só, é um prazer, tu faz igual. Eu desejo isso a toda mãe e todo filho do Brasil. Aí, eis que eu tô indo embora, assim, já, eu escuto, ô menor, ô, 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 aí, tipo, uma gritaria, assim, eu falei, pô, não é comigo, ô, ô, vai, ô, 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 aí eu olhei, era o mesmo policial da custódia. Aí eu falei assim, ô, irmão, aí ele, tá aí na onde, menor? Falei, cara, eu fui liberado, eu ganhei alta. Ele, tu não tava sob custódia? Falei, tava, mas, assim, já voltou ao normal e... Você achou que... Cara... Você achar que sob custódia era... Do médico, tá sabe? Já tá sob observação, não vou confundir. Observação, custódia, claro. E aí eu falei assim, já, mas o médico me liberou. Aí ele, pô, tu não tá com aquele grupo ali, não? Aí eu falei, não, eu vim do Maracanã, mano. Aí ele, tipo, ele me xingou, tipo, vai pra merda, não sei o que lá. E aí, tipo, eu segui viagem, tipo... Com o seu pai. E aí, tipo, minha mãe encontrou meu pai e depois eu, aí, tipo, assim... Bateu e tal. Não, tipo, humilhou todo mundo. Claro, lógico, a mãe tem que fazer. E o Flamengo passou. E o Flamengo passou e deu tudo certo, graças a Deus. Fomos campeões. Fomos campeões. E aí, você pode pensar, depois dessa saga toda, bom, o coração tá bom, tá legal, você tem que operar o coração, não tem que? Eu ia operar hoje e adiei a cirurgia pra estar aqui. Olha que loucura. Ele adiou a cirurgia. Eu não sei se eu tô feliz ou eu te esgoelo. A tua mãe sabe que você adiu a cirurgia. Sabe, sabe. Tem certeza? Eu falei com ela, falei, pô, mãe, não vou operar porque tem um programa, etc. Aí, como é uma coisa muito especial, não só a história ao máximo, o Flamengo foi campeão e você fez essa delicadeza de adiar uma cirurgia do coração pra estar aqui. Eu pensei assim, eu preciso te agradecer de alguma forma. Não só, não adianta só falar obrigado e tal. E aí, também coloquei esse relógio aqui pra ver se o seu atleta vai, porque a gente conseguiu um presente pra você legal. Porque a gente pegou uma camisa do Flamengo e pediu pra todo mundo que ganhou aquele título pra assinar pra você. Cadê o presente pra ele? Dá aqui. O time do Flamengo gostou, eu gostei de mostrar isso aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Tem que jogar. Eu te amo, moleque, moleque. É, lógico, é sério, pô. Obrigado. Que verdade. É tudo assinado pra você. E aí, você opera o coração, vai com essa blusa, tranquila. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Que bom que você tá aqui. Como é que você é a sua mãe? Flávia. Meu pai é Fabiano. O seu pai? Tô no erro. Flávia. Um beijo pra senhora, seu filho é maravilhoso. Obrigado. E o relógio, tá aqui, ó. Ele ganhou o presente e acalmou a alma dele, a gente. Bonitinho. Já chorei aqui. Não é uma loucura isso? Que lindo. Fique emocionado. Caraca, isso. Que emoção, gente. Não é lindo isso? Quem meteu o meu pai? O Flamengo, que maravilha. Eu quero agradecer ao Bernardo Monteiro, que é o diretor de comunicação do Flamengo, que topou te dar esse presente e armou com os jogadores todos pra assinar essa camiseta. Obrigado, Flamengo. Obrigado, Bernardo, também. Muito lindo.